Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal, gente, mais uma vez descabelada, de cara lavada, porque eu acabei de acordar e quero mostrar pra vocês aqui algumas comprinhas que chegaram da loja Lari Lazer. A loja Lari Lazer é a loja oficial de cores de casa da dona postal, vocês sabem que eu amo de paixão. Já fiz várias compras por lá, né, desde que eu comprei o apartamento, sempre mostro tudo aqui pra vocês. E dessa vez morando aqui, eu percebi que faltavam algumas coisinhas pra ficar perfeito. E aí eu comprei, chegou tudo essa semana e eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Então já chega chegando, deixa o seu like no comecinho do vídeo que me ajuda muito a continuar gravando pra vocês. E aproveita e se inscreve no canal, minha amiga, que é de graça e aqui tem muito conteúdo pra você. Agora chega de blá 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 e bora pro vídeo! Bom, minha gente, cá está a minha caixona que chegou da Lari Lazer e eu coloquei tudo aqui em cima, ó, pra poder facilitar, pra mostrar pra vocês. Tem tanto coisas, assim, de organização e afins que eu senti falta no dia da organização com a Personal Organizer. Em breve vai ter vídeo sobre isso aqui no canal. Tem também algumas roupas de cama, algumas coisas, tem coisas de cozinha também. Eu vou mostrar tudo um a um e o link de tudo vai estar aqui no box de informação pra vocês. Vou começar mostrando um pouquinho de coisas de cama, né, cama, mesa e banho e tal que eu comprei, gente. Vou começar com isso daqui que era uma coisa que eu precisava muito, que é um protetor de colchão, gente. Eu gosto desses, assim, com elástico. É o que eu tinha lá na minha cama de solteiro, na casa dos meus pais. E aí eu comprei esse aqui dessa marca Ladota. Eu gostei bastante dele. E eu medi pela altura do meu colchão da Ortocrine, tinha que ser o King, apesar do meu colchão ser o Queen. Então fica de olho nisso, viu, gente? Porque eu comprei errado em uma outra loja e aí eu não consegui trocar. E mesmo sendo presencial, eu não consegui trocar. Então foi chato. Então prestem atenção nas medidas, tá? Mais do que se tá escrito King, se tá escrito Queen. Tudo certinho. Gostei bastante da textura dele. Eu tô deixando ele assim porque eu ainda vou trocar roupa de cama, né, daqui uns dois dias. E aí eu ponho ele certinho, ó. Ele é bem bacana, bem confortável. E é realmente pra proteger o meu colchão e fazer com que a durabilidade dele seja maior, né, no dia a dia e tudo mais. Então gostei bastante. Vou usar e depois conto pra vocês. Daí eu comprei também uma roupa de cama vinho, gente, que eu amei. Eu achei muito bonita essa roupa de cama lá no site. Eu tenho já algumas aqui em casa, tanto que eu comprei lá na Lari Lazer, quanto que eu comprei em outras lojas também. E eu queria muito uma de malha. Dessas básicas mesmo, pra dia a dia, sabe, gente? Mas eu queria uma que fosse bonita. E aí eu comprei esse daqui, que é um lençol de elástico. Eu amo lençol de elástico, só é um saco pra poder dobrar, né, gente? Mas na hora de colocar na cama é uma maravilha. E ele é super básico e tal, tem esse tom bem do bonito. E vende separadamente lá dentro do site da Lari Lazer as fronhas, ó, fazendo a combinação certinha. Então eu gostei bastante, acho que vai ficar uma cama bonita. Quem acompanhou os últimos vídeos da Lari Lazer sabe que eu comprei um coberdron lá, bem do bonito. Eu acho que vai ficar bem legal assim, junto, sabe? Agora nesse friozinho, acho que vai ficar uma maravilha. Então gostei bastante da cor, gostei bastante da textura também, que é uma malha bem gostosa e confortável. E é isso, gente. Quando eu tiver na minha cama, eu posto lá no Instagram. Me segue lá pra você acompanhar tudo e não perder. Daí uma coisa extremamente útil pra mim, que eu comprei lá, foi esse saquinho, gente, pra roupas delicadas. Sabe quando você vai colocar uma roupa que é mais delicada, que às vezes tem uma renda, sabe? Na máquina de lavar roupa. Então, eu coloco geralmente dentro desses saquinhos. E eu ainda não tinha aqui pro apartamento, sabe? Esse aqui eu achei num tamanho ótimo, achei bacana. Já vou tirar esse plástico aqui e deixar ali na minha lavanderia, né? Que é do lado da cozinha. Que vai ser uma mão na roda, gente. Pra não estragar nenhuma roupa e eu conseguir lavar tudo na máquina, né? Praticidade é o meu nome do meio, gente. É sobre isso. Daí, gente, que eu contratei o serviço de personal organizer pra vir aqui no meu apartamento. Em breve eu vou fazer um vídeo contando a minha experiência. Eu tô vivendo aqui ainda, né? Pra poder ter um veredito direito, né? Se foi prático, como é que foi. Mas eu senti falta de alguns tipos de organizador também. A maioria eu comprei online mesmo, em várias lojas. Mas alguns específicos, principalmente pra minha cama, gente. Porque a minha cama é um box baú. Daquele que você levanta... Sabe? Quem acompanhou os vídeos aqui do apartamento já sabe. Que você levanta e cabe coisa dentro dela. E eu quero deixar essas coisas dentro dela bem organizadas e separadas. Então, eu comprei esses organizadores aqui, ó. Tem três, gente. Que eles são de tecido. E eles são... Aqui tá falando que é pra organizar closet, né? Eu vou abrir aqui um e vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, gente. Ele fica assim, ó. Ele é de tecido, sabe, gente? Assim, tipo um TNT, só que um pouco mais grossinho, sabe? Tem zíper embaixo que você consegue abrir pra poder deixar ele fechadinho daquela forma. Ou fechar. E ele tem essa tampa aqui em cima, que eu achei ótimo pra não acumular poeira. E eu gostei pra guardar, às vezes, coisas que, por exemplo, eu não tô usando no momento. Pra organizar ali dentro certinho. Dá pra usar no closet também, né? Que vai ser uma mão na roda também. E aí, eu peguei três desse, porque eu achei que tava com preço muito bom. Tava compensando muito em relação a outros sites que eu vi. E achei uma maravilha, gente. Acho que vai ser bem útil aqui no meu apartamento. E outro modelo de organizador que eu também comprei pensando nessa praticidade, né? Em deixar minha casa mais prática. É esse daqui, que ele também é retrátil. Cês tão vendo? Ele fica assim, pequenininho, mas ele é uma caixa organizadora. Vou abrir o nosso processo, ó. Aqui, gente. Ela fica assim, né? Fechadinha. E aí, você abre assim. E desce essa lateral dela. E ela fica assim. Uma caixa organizadora. Olha que bacana, gente. Eu achei ótimo, sabe, gente? Achei prático. Achei que cabe em qualquer cantinho. E essa aqui, especificamente, suporta até cinco quilos dentro dela, né? Pra você carregar. Então, eu achei uma mão na roda. Acho que é um bom tipo de organizador. Principalmente pra quem tem apartamento, né, gente? Que precisa aí de otimizar os espaços, né, ó. Fica bem bacana. E eu comprei duas dessa, pretinha mesmo, básica. Pra ficar ótimo por aqui. Outra coisa que eu também comprei mais, gente. Que eu já tenho vários lá da Lari Lazer e comprei mais. Foi pano de prato, gente. Eu comprei primeiro uns dos que eu já tinha, né? Que eu já tinha comprado antes. Que são esses aqui, gente. Eu amei esse pano. Além de secar muito bem as coisas, né? Ele é muito bonitinho, gente. Ó, tem de galinha. Tem de vaquinha. Tem de tudo um pouco, gente. Tô me sentindo uma super dona de casa. Ó, mais um de vaquinha. E esse aqui de pimentinha. E aí, vende dois em dois, tá, gente? Eles vendem assim, os kitzinhos com dois. Eu gostei muito dele. Tá sendo muito útil aqui. Então, eu comprei mais quatro pra mim. E aí, eu comprei pra experimentar esse outro aqui, gente. Que é um conjuntinho que vem com três paninhos, tá vendo? Tem esse aqui com florzinha. Tem esse aqui, ó, com melancia. E esse aqui com umas pimentas e tal. E eu achei uma gracinha também. Super fofo, sabe? E útil, né, gente? Porque isso aqui é praticidade na nossa vida, né, gente? Pra deixar a nossa cozinha sempre plena, né? Então, estão aqui meus paninhos de prato. E também, pensando nessa questão aí de mesa, posto também e tal, tudo mais. Eu comprei mais uma toalha, gente, da Teca. Que é muito bacana pra eu poder colocar na minha mesa. Nem breve vai ter tour aqui pelo apartamento. Podem ficar tranquilas. Mas é essa daqui que tem esse desenho muito do bonito, gente. Essa eu ainda não abri, mas é da coleção Elegance. Que tem 60% poliéster e 40% algodão. Então, ela é muito bacana o toque. Muito fácil de lavar. Seca rapidinho, que é uma maravilha. E eu gostei bastante, gente. O desenho é bem bonito, olha. Gostei bem. Acho que vai ficar bem bonito. E tem outras opções lá no site também. Olha lá. De cores, de padronagens. Então, eu achei muito bacana. Sabe? E essa marca é boa, né, gente? Então, a Lari Lazer é cheia das marcas boas, tá? Depois vocês naveguem lá no site que vocês vão ver. Algumas outras coisas que também são muito úteis e práticas. Que eu tinha lá na casa dos meus pais e trouxe essa ideia pra cá, né? Porque eu queria otimizar a minha vida. A primeira delas foi essa frigideirona aqui, gente. Que chama wok, tá? É esse tipo de frigideira que eu adoro pra fazer risoto. Pra fazer, às vezes, uma carne mais alta, sabe? Que vai fritar ali e você não quer fazer na frigideira pra não espirrar no seu fogão todo. Pois é, eu gosto desse tipo de frigideira pra isso. E essa aqui, gente, eu tava com medo, sabe? Porque eu não conhecia a marca dela. Mas eu achei ela bem grossinha até, sabe, gente? Bem da boa, sabe? Um material bem do bom. Chama Panelux, tá? A marca dela. Gostei bem dela. Achei bacana. Ela é vermelhinha assim, né? E pretendo usar bastante por aqui. Eu usava muito na casa dos meus pais. E vou usar muito aqui também. Outra coisa muito útil que eu ainda não tinha era esse tipo de tábua de corte, gente. As minhas tábuas aqui no apartamento, até então, eram todas de madeira. Mas pra fazer corte de carne crua, principalmente, eu prefiro essas assim, sabe, gente? Parece um plástico, sabe? Porque eu acho que é bem melhor, sabe, gente? Até pro higiene também. Então, eu comprei dessa. Foi bem baratinho lá no site, né? Como eu falei, eu tô deixando os links aí pra vocês. Comprei mais Marinex, gente. Vocês sabem que eu sou viciada no Marinex. Não posso ver um que eu quero comprar. Eu comprei mais um daquele grande, sabe, gente? Ovalado. Eu já tenho dois dele que eu comprei lá na Lari Lazer. E esse aqui veio na tampa rosa, gente. É sortido. E veio rosinha. Eu achei muito fofo. E gostei bastante, sabe? É bom pra você já fazer, às vezes, um prato e servir na mesa. E aí, se sobrar, você só tampa e guarda na sua geladeira. É bem prático. E comprei mais Marinex menores também. Daquele quadradinho, sabe, gente? Esse aqui, especificamente, eu gosto tanto pra guardar restinho de comida na geladeira, quanto pra montar algumas porções e já deixar congelado ou gelado, pra eu só descongelar pra mim. Por exemplo, às vezes eu monto uma lasanha aqui, individual, com aquelas massas prontas e já deixo no freezer. No dia, na hora do almoço, é só eu tirar e esquentar no airfryer ou no forno, que dá super certo. Então, eu peguei mais algumas dessas. Eu já tinha algumas aqui e veio, assim, nesse tonzinho. Achei muito lindo. Também comprei esse porta-rolo de papel toalha, gente, porque ele tava direto no armário. Eu tinha esquecido de comprar. Então, eu comprei esse aqui pretinho, aramado, né, gente? Bem forte, inclusive. Também tava com medo de não ser tão de boa qualidade, porque o preço tava muito bom. Mas não, o preço bom e é de qualidade, viu, gente? Achei bem bacana. Então, vou colocar aqui o rolo de papel, dá pra levar à mesa ou dá pra deixar aqui pra na hora de precisar de usar na cozinha mesmo e fica uma gracinha. É uma coisa que não é de cozinha, mas também é pensando nessa vibe da organização, de deixar tudo certinho. É esse porta-cotonete, ó, gente. Porta-arte flexível, que eu vou colocar na minha penteadeira. Eu gosto de sempre ter cotonete por lá, né? Pra caso, dá um errinho na maquiagem, você precisa ali de dar uma corrigida. Então, esse aqui eu achei super fofo. Você põe aqui dentro, ó, e ele fica aqui, você só tira, assim, e tá pleno, vai ficar dentro da minha gavetinha, ó, certinho, de acrílico, né, ou de plástico, eu não sei direito. Mas tá uma gracinha, achei super fofo. Uma coisa que eu já tinha também, lá da Lari Lazer, e comprei mais, foi esse tipo de escovinha, gente, que eu amei pra limpar a gretinha de janela. Sabe, gente, gretinha, assim, do alumínio e da janela? Foi uma mão na roda, então comprei mais, porque eu não sou boba. E por último, mas não menos importante, que eu comprei lá, foram esses porta-vassoura, gente. Eu comprei três, né, que um é pra vassoura normal, outro pra vassoura piaçava, e outro pro rodo, ó, pra poder colocar dentro do armário de vassoura na minha cozinha. Quando eu soltar o tour, vocês vão ver como é que ficou. Tô doida pra testar também. E agora eu quero saber de você, minha amiga. Me conta, você gostou das minhas compras? O que é disso aqui que você ficou mais doida? O que é disso aqui que você já comprou, que você não comprou? O que é que você compra por lá? Comenta aí embaixo agora, que eu quero muito saber conversar com você. E aproveita que eu tô deixando aqui do lado agora outros dois vídeos pra você assistir depois desse, porque você é muito bem-vinda aqui. Um beijo, e até o próximo!